Essa mulher efogou, deixou um homem bem doido Tá a cabo do meu coração Sente amanhecer jogo Que bagulho bem doido Sente só como aquilo balança Essa mulher não anda, ela desliza Deixou um lajo de fogo onde ela pisa Essa mulher é mais quente que um cão Pode-me pisar que eu vou ser o seu chão Pisa, 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 pisa com força Pisa, vou ser o teu mordomo Pisa, pisa, pisa Podes-me pisar Faz tudo o que quiseres Por ti eu faço tudo Não há nada que eu diga que não Oh, queria ser o sortudo Nem que tenha que dormir no teu portão Por ti mulher, faço o inverno virar verão Na tua cama posso ser o colchão Mas baby dorme comigo Vai, meu pai Dorme comigo Pisa, 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 pisa com força Pisa, vai, vou ser o teu mordomo Faz tudo o que tu quiseres Mas baby dorme comigo Vai, meu pai Dorme comigo Mas baby dorme comigo Obrigado.